Se para a história, um intervalo de pouco mais de 100 anos, abriga grandes acontecimentos e realizações, imagine então para a Universidade Federal do Paraná, que agora, do alto das suas 107 passagens pela primavera, muito tem a se orgulhar da trajetória pioneira, que chancela o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação feitas por aqui em rankings nacionais e internacionais. Veja, nesses 107 anos, milhares de estudantes passaram por essa casa, centenas de professores, de milhares de professores, de técnicos administrativos, que construíram a história dessa universidade e que, de certa maneira, construíram a história desse país, a história de outros países, porque para lá foram trabalhar, que construiu a história dessa cidade e região. Para nós é uma grande honra participar desse momento, de uma universidade centenária, os seus centazégeos, 107 anos. A Palotina ainda é um setor jovem, nós estamos ali nos nossos 26 anos, então para nós é um grande prazer participar disso aqui, desse momento aí, que é ímpar. E o Teatro da Reitoria da UFPR celebrou mais um aniversário, reunindo os integrantes dos conselhos superiores da universidade, diretores setoriais, autoridades e a reitoria atual. As apresentações da Tessera, a Companhia de Dança Moderna, seguida do hino das universidades, entoado pelo coro da UFPR, deram início à solenidade. A entrada do cortejo universitário povoou de muitas cores o palco do Teatro da Reitoria. Um ano de luta e determinação que carregam muitas lições e conquistas. A primeira lição é que não importa o tamanho do terremoto, não importa o tamanho da crise, a Universidade Federal do Paraná definitivamente é uma grande instituição aqui do nosso Estado do Paraná, com raízes fundas na sociedade, e não é qualquer borrasca, não é qualquer tempestade que vai abalar ou arranhar o seu prestígio social, a sua grande relação de pertencimento que tem com essa sociedade. O protagonismo que ela tem como alma mater da sua cidade paranaense é alguma coisa que transcende momentos, crises ou eventuais contratempos. Esse foi um grande momento de celebração, exatamente porque é um momento em que não só os membros da nossa comunidade universitária, mas também os membros da comunidade, que prestigiaram de maneira muito expressiva hoje essa cerimônia, todos eles abraçam a Universidade nessa ocasião. A Universidade é reconhecida, portanto, sobretudo num momento festivo como esse, como essa instituição que não só é protagonista, mas como é imprescindível. Imprescindível para a formação de gerações, imprescindível para a ciência, para a tecnologia, para a produção do conhecimento, para a soberania, para o desenvolvimento econômico. É uma instituição que definitivamente mora no coração dos paranaenses. Nós somos uma universidade cada vez mais inclusiva, mais corporativa, mais inovadora e mais eficiente, como hoje foi inaugurada a maior usina de eficiência energética no campus do Centro Politécnico. O evento contou ainda com o lançamento do selo comemorativo dos 107 anos da UFPR. O reitor e o superintendente dos Correios no Paraná, Paulo César Krimer dos Santos, assinaram a peça filatélica, oficializando o seu lançamento. A ocasião também foi o momento para que a universidade mais antiga do país dirigisse homenagens a personalidades e projetos que se destacaram em 2019. Um ano de muito aprendizado e planos para o futuro. Acho que a grande conquista nossa é conseguir terminar o ano com um orçamento enxuto, um orçamento que nós conseguimos empenhar quase 100% desse orçamento, conseguimos desenvolver as ações para os estudantes, para a comunidade científica como um todo, para a comunidade da universidade. Nós conseguimos levar o orçamento à universidade num ponto chegando no limite das nossas ações, que o governo foi muito rígido conosco, mas, de qualquer forma, nós estamos terminando o ano bem. Terminando o ano com uma boa perspectiva para 2020, 2020. Então, nós estamos com uma perspectiva bastante positiva para o próximo ano. E a gente, olhando os índices hoje da Universidade Federal do Paraná, nós vemos que nós crescemos, nós aprimoramos. E é nessa crise que a gente cresce. Não pode ter crise muito tempo, porque senão a gente desanima também. Mas, que é na crise que se cresce, é. E eu acho que nós crescemos muito. Nós, que eu chamo a nossa Academia Universidade Federal do Paraná. Eu acho que o grande ganho da UFPR nesse ano foi que nós passamos novamente a ser reconhecidos como importantes para o futuro do Brasil. Depois da cerimônia, até um bolo dos 107 anos aguardava o apetite da comunidade acadêmica. A UFPR se despede de 2019 com a bagagem carregada de expectativas renovadas para 2020. Parece que essa universidade, mais do que só ser Curitiba, ela é Paraná. Ela é a Araucária, ela é o Pinheiro, ela é a sociedade paranaense. Tem seus acertos, tem seus erros, mas eu acredito que 99% são acertos. Nós precisamos dessa universidade. Ela tem que ter mais outros 107 anos. Então terminamos um ano que foi difícil, mas que nessa dificuldade, creio, que logrou, inclusive, fortalecer um tanto mais o sentimento de união que os membros da comunidade e aqueles de fora da comunidade que amam essa universidade, que já passaram por aqui ou não, também tem com ela. Terminamos um ano, portanto, eu acho, com grandes motivos para celebrar. Música 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 Tchau, tchau.